Deus te abençoe. Marca aqui alguém especial para você e diz, Deus te abençoe. Deixa o seu like e vamos levar essa palavra de bênção a tantas pessoas que precisam. Deus te abençoe, você que luta. Ele está vendo tudo o que você está passando. Deus te abençoe, você que ama. Ele te enche de amor. Deus te abençoe, você que trabalha muito para dar conta desse desafio gigante que é a vida. Deus te abençoe, você que chora. Ele consola o teu coração e dá um novo sentido a tudo o que você está passando. Deus te abençoe, você que não quer cometer os mesmos erros, porque o próprio Deus te perdoa e te fortalece. O perdão e a força de Deus é a própria bênção. Salmo 23 Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este, desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Sobre este, desce a bênção do Senhor, sobre você e sobre mim, desce a bênção do Senhor. Tome posse, a tua oração tem poder e a minha também. E a minha oração hoje é pequena, simples, mas poderosa, porque eu clamo a Deus, que Deus te abençoe muito. Amém. Amém.